Atenção pessoal! Nessa aula estaremos estudando sobre os triângulos. Os triângulos são muito importantes porque eles estão presentes em várias formas no nosso dia a dia. E é esse estudo que nós iremos fazer e aprender sobre classificação dos triângulos, quanto ao lado e quanto ao ângulo. Vamos lá? O triângulo equilátero é aquele que possui os lados com a mesma medida e os ângulos também com a mesma medida. Olha esse exemplo! Todos os ângulos medem 60 graus, tá bom? Já os triângulos isósceles possuem dois lados iguais e dois ângulos também iguais. Olha esse exemplo! Esse triângulo possui dois ângulos de mesma medida, que são 70 graus. Então, dois lados dele também possuem a mesma medida. Compreendeu? Já os triângulos escalenos, eles possuem três ângulos com medidas diferentes. Olha esse exemplo! 50 graus, 110 graus e 30 graus. São medidas diferentes. E também os lados devem ser diferentes. Compreendeu? Já o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, que é aquele que mede 90 graus. Está vendo esse quadradinho no canto? Ele é que indica o ângulo de 90 graus. Todos esses triângulos são classificados como triângulo retângulo, tá bom? Bom, e para fechar o nosso estudo sobre classificação de triângulos, vamos resolver essa atividade? Vamos lá! Observa os triângulos abaixo. Aqui nós temos o triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3 e triângulo 4. Eu puxei a imagem para que vocês possam enxergar melhor, tá? Olha só, nesse primeiro triângulo, vocês observam os ângulos aqui. É um ângulo de 63 graus, 63 graus de novo e 54 graus. Lembra? Todo triângulo, todo triângulo que tem dois ângulos iguais e um diferente, ele é isósceles. Então, tá, estamos classificando. Esse daqui, ele tem, ó, todo triângulo que tiver o ângulo reto de 90 graus, ele é classificado como retângulo. Ótimo, retângulo. E esse daqui, esse triângulo mede 60, 60, 60. Todos os ângulos são iguais. Lembra? Todo triângulo que tiver, todos os três lados e os três ângulos iguais, ele é conhecido como equilátero. Certo? E esse último aqui tem 70 graus, 78 graus, 32 graus. Todos os três ângulos são diferentes. Se são diferentes, eles são escaleno. Ok? Agora, nós vamos responder a atividade. Na atividade, pede para assinalar a alternativa que apresenta a classificação correta desses triângulos. Vamos lá? Isósceles, retângulo, equilátero e escaleno. Escaleno. Qual é a alternativa? Vamos ver. Isósceles, retângulo, equilátero e escaleno. Então, é a letra B de bola. Espero que vocês tenham compreendido. E com a aula dessa, dê um curte no meu vídeo, tá? Se inscreva no meu canal. O que você tá fazendo que não se inscreveu no canal da Tia Bel? Porque eu sempre estarei na área ajudando vocês. E com a aula dessa, dê um curte no meu vídeo, tá?